Salve guys, eu sou o Banzo e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo aqui da atualização. Dessa vez eu trago para vocês algumas mudanças que tiveram na querida Rosalia, exatamente a heroína que foi lançada aí uma ou duas atualizações atrás, não lembro ao certo, que é a nossa querida Brasileiríssima. Ela teve algumas mudanças aqui, se eu lembrar, vou deixar um print aí na tela certinho, mas eu vou falar de qualquer forma. A granada dela dá mais um de dano bônus contra a cerâmica, a granada principal, isso do nível 2 ao nível 14. No nível 15 para cima, o dano principal da granada contra as cerâmicas foi aumentado de 4 para 5, no nível 15 mais a granada subclusters, que dá um tipo estilhaço, os estilhaços da granadinha dela. Passou de mais dois para mais três de dano extra contra a cerâmica, então está dando bem mais dano extra contra a cerâmica de uma forma geral. No nível 3 ao nível 15, o Satter Missile Cooldown, foi reduzido de 60 segundos para 45 segundos, que é a habilidade nível 3 dela, esta daqui ó, Missile Disperso, beleza? E também no nível 16 para cima foi diminuído de 45 para 30 segundos apenas. No nível 16, Aircraft Efficiency, a eficiência aeronáutica, eu acho, isso, que tem todos os custos reduzidos, isso a gente não vai testar, mas de qualquer forma passou de 5% para 10% de desconto em todas as ações, em ases e helicópteros posicionados perto dela. Kinect Charge é Deploy Time, que no caso é essas bombinhas aqui ó, essas bombinhas aqui, carga cinética, tá? Antes era a cada 2 segundos que saía, agora é a cada 1 segundo, o que pode ser interessante. E a velocidade de movimento que vai sair da base dela até o balão foi de 250 para 350, então chega um pouco mais rápido, tá? Vamos ver se vai ser bom ou não. Lembrando que eu fiz uma rodada máxima dela, padrãozinha mesmo, só com os buffs do jogo, e foi até a rodada 106, bem interessante. Então vamos ver agora até onde que vai. Não esquece de deixar o seu like e o seu comentário aí, se você não é inscrito, se inscreve, mano, para estar acompanhando todos os vídeos. O canal está numa fase bem boa, fico muito feliz, e o seu like e o seu comentário é o que ajuda nisso. Não esquece também que você pode se tornar membro, valores a partir de 1,99 e usar o meu código, caso você for comprar alguma coisa aqui dentro dessa lojinha. É só vir no menu de configurações, apoio o criador e colocar aqui o Buzz Lightyear. Belezinha, mano. Vamos lá então, eu fiz no mapa cubismo, tá? O mapa cubismo aqui, então vai ser no mesmo esquema, acho que eu fiz no difícil padrão, né? Eu vou confirmar aqui, eu quero fazer no mesmo esqueminha que eu sempre faço, mano, para ver se vai ser bom ou não, tá? Deixa eu ver aqui. Isso, difícil padrão, mano. O que eu coloquei? Deixa eu ver se eu... Ah, beleza, o que eu coloquei aqui então? Coloquei a vila, coloquei o engenheiro, coloquei o alquimista, coloquei também um subzinho, tá? Deixa eu colocar ela bem aqui. Eu coloquei um subzinho. Por que o subzinho, mano? Deixa eu movimentar ela aqui. Deixa ela mais ou menos aqui. Eu coloquei um subzinho com o caminho de cima, energizador, para diminuir o tempo de recarga e a gente conseguir usar essa habilidade dela, que ela fica voando, basicamente ali, o tempo inteiro. O que é muito bom, tá? Lembrando que quando ela está com essa habilidade ativa, ela atira com a granada e com o... Tipo, ela pode atirar com a granada ou ela pode atirar com o outro lá, né, mano? Ou ela pode atirar com o laser. Beleza? Vamos! Eu não sei o que eu faço aqui agora, né? Dele, cara, filho. Vou dar uma adiantadinha aqui, né? Deixar 2x5, pelo menos. Aqui eu já vou colocar um scanner radeiros, mano. Ah, talvez seja meio precipitada a minha parte que colocou um scanner radar agora. Com certeza é. Dito isso, vou colocar mercados, tá? Vou colocar mercadinhos mesmo. É... Farmar só um pouquinho. Porque eu quero adiantar o nível dela o quanto antes também, né? O que é bem... O que facilita bastante para a gente as coisas aqui. A gente vai colocar mais um aqui. Dois fazendinhas, pelo menos, aqui. Dois mercadinhos. Já dá uma ajudada legal. Aqui a gente vai colocar o tambores da selva. Aqui, ó. Mas meio que tanto faz. Eu vou colocar aqui o... Isso. Porque aí eu já bufo ele e ela estoura o balão de chumbo. Tudo certinho. Deixa eu colocar a granada aqui. Para ela estourar tudo. Depois, obviamente, eu vou colocar o outro, né? O agente de inteligência símia. Então, inevitavelmente, ela vai ter esse... Vai estourar qualquer coisa. Vou colocar tambores da selva. E vou colocar isso daqui também, mano. Um estimulante mais poderoso. Acho que... Que já é bom colocar aqui, mano. Se bem que... Ela já está segurando legalzinho. Então... Vamos aproveitar e dar uma farmada. Colocar mais um... Uns dois mercadinhos aqui. Só para a gente ficar um pouquinho mais tranquilo. Posso colocar aqui do lado. Caramba, espera aí. Beleza. Eu só tenho que tomar cuidado porque eu não posso ficar sempre com esse... Com a bomba. Porque tem muito mais balão preto no jogo do que balão roxo. Então... Aqui eu já posso usar habilidade. Só que o tempo de recarga ainda está alto. Então... Demora um pouquinho. Ah, eu esqueci de uma coisa muito importante. Ela precisa ter som, mano. Ela precisa ter som. Go, go, missiles, mano. Pelo amor de Deus. Jogar sem som de herói com a Rosalia é um pecado. Tá? É um pecadíssimo, mano. Bananas valiosas. Resgate bananas. Vamos colocar mais um mercadinho. To the skies, meu brother. To the skies. Let's go. Let's go, Rosalia. Let's go. É muito bom, mano. Na moralzinha. Essa bichinha aí é muito boa, viu? Vou colocar um poção de podridão aqui pra... Pro buff durar um pouquinho mais. Acho que vai ser mais interessante também. Posso ir pra... Deixa eu usar essa habilidade aqui, ó. Beleza, mano. Perfeito. Yeah, we did it. Vamos... Eu vou começar a colocar Mercado Central. Acho que o Mercado Central vai ser melhor aqui, mano. Porque gera pouquinho, né? Gera pouquinho esse bichinho aqui. O mercadinho, então. Deixa eu usar o outro. Pra gente poder... Melhorar o nosso dano. Aqui ela já está voando. Então, se eu quiser, eu posso colocar ela em cima da pista. Eu já consigo ficar desse jeito. Talvez não seja a melhor opção, tá? Eu tenho que aproveitar. Vamos... Usar a habilidade. Ataque nível mesmo? Nível 9 ainda, mano. Usei essa habilidade aqui meio... Erroneamente, não? Aqui a gente vê um pouquinho do dano extra dela contra a cerâmica, né? Ah, demorou? Bora, 16.020. Vamos usar isso aqui. Pô, eu tô quase colocando já o Agência de Inteligência Cime, hein? Está me fazendo bastante sentido já colocá-lo ele. Colocá-lo aí. Vamos de The Skies. Mas eu vou terminar pelo menos esses Mercados Centrais aqui, mano. Aqui deu bom. Just... Ah! Aqui. Beleza. Vamos usar a habilidade para ela voar, perseguir e dar bastante dano. Aqui, nível 10. Calma aí. Vamos usar essa habilidade aqui, mano. Vamos usar aqui. O Cipaque começa... Já parte para isso daqui? Para acumular ele já? Ok. Esse tempo de recarga a menos aqui pode fazer diferença, né, mano? Esse tempinho de recarga a menos nessa habilidade, eu acho que é uma das coisas que pode fazer bastante diferença. Pô, eu esqueci mais uma vez de colocar a Cidade dos Macacos, né? Pelo amor de Deus, mano. Aqui eu tenho que tomar um pouquinho de cuidado. Eu esqueci de colocar a Cidade dos Macacos, mano, para poder ganhar mais grana. Aqui eu precisei da habilidade. Está começando a ficar perigoso, mas eu vou ter agora Ultra Impulso. E aí a gente começa a bufar ela, mano. Aí aqui a bufadinha já entra. Eu vou colocar isso daqui, porque ela está apanhando para os balões pretos na hora que eu uso as granadas. Beleza. E aqui a gente vai bufando ela agora. Aí, como ela está com bastante... Já vai começar a ficar com bastante velocidade de ataque. Aí o próximo vai ser o Mistura Permanente. Porque o... Agora, como ela está com muita velocidade de ataque, o... Estimulante mais poderoso começa a ficar menos eficiente, tá? Então a nossa intenção agora é colocar esse outro. Vamos usar isso daqui. Para dar um grauzinho. No terceiro eu acho que eu consigo usar o... Isso daqui, ó. Aqui. Essa chuva de mísseis aqui. Eu perco nisso aqui? Perco não, né, mano? Tem muita vida ali. Vamos farmar aqui. Oh, farmar não. Ah. Aqui. Beleza. Perfeito, ó. Mistura Permanente. Aqui eu já vou lançar o Robozito para ele. Lanço o Robozito aqui. E ela já vai bufando. E aqui a gente vai só... Eu já posso colocar, mano. Já vou colocar isso daqui. Bem no cantinho. Vamos colocar o energizador. Infelizmente, para ela subir de nível mais rápido, tem que estar no alcance. Então não faz muito sentido eu colocar. Eu só quero o... O tempo de recarga menor. Aqui a gente já terminou os buffs, tá? Então vamos fazer o quê? Adiantar nível dela. Sempre que puder. Sempre que for possível, a gente já vai... É... Já vai bufando aqui os níveis, tá? Já vai adiantando os níveis, na verdade. E aqui eu vou sempre estar espumando essa habilidade, mano. Como eu disse, vai chegar uma hora que... Que ela vai ficar basicamente infinita, essa habilidade, mano. Por conta dos níveis dela que vão subindo e vão diminuindo o tempo de recarga. E por conta disso aqui também, tá? O subzinho demorando... Demorando não. Diminuindo o tempo de recarga também. Aqui, nível 17. Injeção de adrenalina. Impulso de ataque... Impulso de ataque máximo aumentado. Vamos ver o que é isso, né? Recarga do impulso de voo é muito reduzida. Que é a parte que interessa pra gente aqui, né, mano? Ela ficar perseguindo o máximo de tempo possível. Na próxima rodada eu já consigo. Aqui dá pra gente ter uma noção. Se vocês observarem aqui o... Isso daqui, ó. Quando a gente clica, olha o tempão que diminui ali, tá vendo? Vocês repararam, mas repara no... Nisso daqui, tá, mano? No... Nessa bolinha aqui que acompanha, tipo a... A hora que... Ah, eu já tô nível 20. A hora que volta a habilidade. É isso, mano. Bem de boinha. Bem tranquilão. Tá? Bem tranquilão mesmo. Lembrando que na outra rodada, ela chegou até... Na outra rodada? No outro vídeo. Ela chegou até a rodada 106. Parou na 106. Não sei se exatamente os buffs que ela recebeu vão ser suficientes pra fazer ela passar da 106. Mas eu tenho esperanças, mano. Tenho esperanças. Porque eu não sei, né? Tá dando bono extra contra cerâmica, não contra fortificado. Mas a gente vai testar. De qualquer forma, a gente tem as habilidades por mais tempo, né? Então... Aí fica mais interessante. Tanto carga cinética quanto... Quanto ativo de mísseis. Também não dando legal. Paralisam os balões. Então ajudam pra caramba. Começou o evento de coleta e... E agora que eu fui ver, mano. Agora que eu reparei que teve que ter evento de coleta. Tá doido. Que loucura. Rodada 113. Oh, 113 não. Tava 113 mil aqui. Vamos tirar isso aqui. Que eu não preciso mais. Isso aqui também eu não preciso. E é isso, né? Deixa eu ver. É isso mesmo, mano. Não tem mais nada pra fazer aqui. A não ser passar essas rodadas. Ó, vamos só ver o... A eficiência dela aqui contra a rodada 99 e a rodada 100. Vou deixar no x5. Que eu acho que é uma velocidade avançada de boa. 99, tranquilão. Já vou usar as habilidades aqui. Carga cinética. Vamos lá. Mais habilidade aqui, ó. Aqui eu já consegui usar a habilidade mais vezes, tá? Então, a habilidade dos mísseis dela aqui, ó. Mais tempo. Carga cinética também. E brabo. Boomerang 201. A partir de agora, a gente vai ver se isso realmente afetou alguma coisa ou não. Esses buffs. Eu tô meio que spamando as habilidades dela aqui, tá? Então, é isso que eu tô fazendo. Meu Deus. Quase passou ali. Se depois de um monte de buffs e para na 102, aí eu fico meio triste. Não vou mentir. Mas acho que foi só um detalhezinho ali, não? Acho que eu usei o super charge aqui na hora errada, mano. Sem necessidade, tá? A bomba cinética. Mas é tranquilo. Eu não vou necessariamente precisar. Aqui o dano contra a cerâmica já dá uma força, não? Aqui contra a cerâmica, ó. Nessas rodadas aqui, 105. Faz bastante diferença. Vamos ver contra a rodada 106. Ó. Já vamos usar a habilidade aqui do super charge. Das bombas cinéticas. Ah, mano. Putz, realmente... Não vai, né? Deixa eu ver até mais ou menos que ponto ela chegou. Pô, a gente pode tentar de novo, não? Pode tentar, tipo, devagarzinho? Aqui a gente já começa, ó. Como a gente tem mais vezes essa habilidade, a gente já usa ela logo no começo, tá ligado? Infelizmente, a gente não tem como setar onde essa habilidade vai cair. O que seria muito interessante, mano. Não necessariamente seguir o último balão. A gente conseguir apontar pro jogo onde que a gente quer que caia essa habilidade. Aqui eu já vou usar a habilidade, ó. Ele vai cair num lugar bem legal, inclusive, mano. Aqui vai... Aqui eu acho que vai dar bastante dano. Depende um pouco do RNG dela, do laser, de voltar os balões, tá? Às vezes funciona muito bem, às vezes não. Olha isso, mano. Tanto que voltou. Passamos da 106. Mas, querendo ou não, tem um bônus ali, mano. Porque a gente conseguiu usar a habilidade mais vezes, né? Então, acho que fora isso, sem isso, a gente não conseguiria. Vou pegar aqui o Bomba Cinética. Ó, tá durando bastante, né? A chuva de negócio dela. Vamos deixar no x3 mesmo. Ó, já passamos uma rodada. E eu tenho certeza que foi pelo... Pelo isso aqui, por conta do Bomba Cinética. E também por conta do tempo de recarga menor nessa habilidade aqui. Que a gente conseguiu usar duas vezes. Na outra partida, eu conseguiria usar só uma. Porque diminuiu 15 segundos a menos, né? Na habilidade. O que é bastante coisa, mano. A gente, utilizando logo no comecinho, já dá um... Uma ajuda legal. Aqui, ó. A gente consegue dar uma travadinha nele. Bomba Cinética pra dar um dano em área legal. E dá um dano legalzinho, né? Quando a gente consegue acumular muito dano. Pra quem não sabe, essa Bomba Cinética dela... Ela joga uma bombinha. E essa bombinha vai acumulando o dano que o balão recebe. Chega uma hora que ele explode, liberando todo esse dano que ela acumulou. Então, quanto mais dano... Mais... Quanto mais dano você der no balão que tá com essa bombinha... Mais dano essa bomba vai dar, tá? No final das contas, quando ela explodir. E é um dano em área, né? O que é muito bom também. Facilita bastante. Cento e nove, mano. Pô, aqui foi... Aqui começa a ficar... Aqui começa a ficar muito rápido, né? Os EDTs. Passou uns ali... Realmente... Mano, mas assim... Quatro rodadas a mais, velho. Quatro rodadas a mais a gente conseguiu por conta desses buffs. Mais uma vez, o que mais fez diferença ali pra mim... Foi os 15 segundos a menos no tempo de recarga da ativa de mísseis. E também o tempo do deploy, né? Do Kinect Charge aqui, do carga cinética. Ao invés de jogar uma bombinha a cada 2 segundos, ele joga a cada 1 segundo. Metade do tempo, 50%. É bastante coisa, beleza? Mas, guys, então é isso que eu queria mostrar pra vocês. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se você não gostou... Se você gostou, deixa o like. Se você não gostou, deixa um comentário aí, sem ofensas. Mas diz o que eu posso melhorar. Valeu. Até amanhã. E fui. Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti